Música O Grupo Conrad sai na frente mais uma vez e inaugura em Curitiba a primeira loja exclusiva Ford Transit do Brasil. Acompanhe. A Casa da Conrad é a primeira no Brasil, vale ressaltar, e é um atendimento específico, dedicado ao cliente de van, onde ele vai encontrar todo esse diferencial no dia a dia aqui da operação. E fundamentalmente a capacitação do Grupo Conrad, sua equipe, seus colaboradores, que nos transmite também bastante tranquilidade para poder efetuar uma compra de uma forma tranquila e segura. Com certeza, vai ter um atendimento totalmente diferenciado. Música É um produto para qualquer cliente exigente mesmo, é um produto que é líder de mercado de vendas na Europa, então a Ford trouxe esse produto para o Brasil apostando no produto e tem dado certo. Por isso aí é a primeira loja Ford Conrad de Transit exclusiva do Brasil. Essa loja é para quê? Para atender melhor ao cliente, o cliente de van, que vai ter um atendimento exclusivo de van. Música A Transit é um veículo que a gente traz exatamente como ele é na Europa. Ela é líder de mercado na Europa. E o que ela oferece de equipamentos, poucos automóveis oferecem. A grande preocupação da Ford foi ter um pós-venda, com certeza, sem faltar nada. Então a gente procurou fazer um atendimento ao cliente no pós-venda o máximo que puder. Com esse atendimento exclusivo, com certeza o cliente vai estar muito bem atendido, vai estar com o horário agendado para ele, né? E diferente de outras marcas que competem no atendimento com automóveis, né? Então o cliente tem que vir aqui para conferir essa vantagem. Ninguém espera que um produto comercial possa oferecer tanto conforto, tanta segurança. Então venham, venham que vocês não vão se arrepender. Música Esta novidade acaba de chegar em Curitiba e espera por você na Comendador Franco nº 5127. E não se esqueça, o que acontece em Curitiba, acontece aqui no SopTour. Música 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 Música